Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o canal. Como eu passei vários vídeos falando apenas em português praticamente, falando um pouquinho de inglês, mas a maior parte do tempo em português, eu decidi fazer o seguinte, eu decidi que nesse vídeo eu vou falar só inglês para compensar os outros vídeos que eu não falo inglês, tá certo? Vou falar sobre os objetos do meu palácio de memória para treinar, falar sobre eles em inglês, tá certo? Então agora eu vou apertar aquele botão que muda magicamente a minha voz, como vocês já sabem, e aí vou começar a falar inglês. Olá, bom pessoal, esse é o Marcos e mais um outro vídeo, e para esse vídeo eu só quero falar em inglês, porque eu já estive aqui por muito tempo, falando em português, explicando o melhor que eu fiz no meu palácio de memória, e para agora eu vou falar apenas em inglês sobre o que eu fiz, ok? Eu comecei a falar sobre a minha cozinha, eu comecei a falar que quando eu comecei a fazer essas coisas de memória de memória, essas ferramentas, eu pensei que eu poderia ter problemas para voltar para o lugar que eu já me lembrou, e para colocar outra coisa, outra coisa, outra coisa de memória, mas, infelizmente, eu fiz isso e tudo funcionou bem, eu vou falar sobre o que eu fiz. Eu estou olhando para a minha cozinha, e eu estou vendo a minha cozinha, e aqui eu estou vendo a minha cozinha, e aí eu estou vendo a minha cozinha, e no meu cozinha eu gostaria de memorizar duas coisas, uma cozinha e uma cozinha, e eu estou vendo a cozinha, e eu estou vendo a cozinha, e da sua cozinha, e da sua cozinha, eu estou vendo a cozinha, e 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 eu posso ir lá, e lembrar o que eu queria, e isso funcionou 100% bem, então, eu vou fazer a minha conseita, é bom, é bom, é bom, você sabe, ok, então, eu vou falar sobre a minha cozinha, e eu vou falar sobre a minha cozinha, e eu vou falar sobre a minha cozinha, eu tenho dois sofas, uma para três pessoas, e outra para dois pessoas, ok, eu vou falar sobre a sua cozinha, para três pessoas, e cada vez, eu tenho problemas para lembrar coisas, ok, porque eu tenho muitas palavras em meu vocabulário, e eu quero ter mais, mas não é tão fácil, porque eu acho que eu estou full de palavras, e tem uma palavra que eu gostaria de lembrar, essa palavra é a sua voz, para lembrar isso, para ter essa forma de falar quando eu quero, quando eu preciso, quando eu tenho a falar, eu descobrii um grande, enorme, tremendo medal, uma sorte de honra, você sabe, eu vejo essa medal, e além disso eu vejo uma cruz, porque alguém passou, ok, então, esse tributo é para alguém que morreu, ok, e eu nunca, e eu acho que eu nunca vou esquecer isso, ok, o próximo é meu sofá para dois pessoas, então, eu quero lembrar a palavra, e eu vejo a mulher, e eu vejo a mulher, e eu vejo uma grande cara, e eu vejo uma grande cara, e eu vejo a mulher, porque essa mulher estava, ela se ameaçada, bem, agora, eu vejo a esquerda, e eu vejo minhas escolas, ok, eu vejo meu videogame, meu Playstation, e eu vejo meus souvenirs de África, e eu vejo meus dois palavras, e eu vejo meus souvenirs de Irlanda, ok, e eu vejo uma palavra para cada um desses objetos, ok, e eu vou falar sobre isso agora, eu vou começar por um videogame, eu gostaria de lembrar, um, easy come, easy go, essa expressão, essa idioma, easy come, easy go, então, eu imagino aqui, dois grandes arros, um arroi vai, outro arroi vai, eles estão me lembrados, para me lembrar, para me lembrar, easy come, easy go, ok, e eu me lembrou isso, e eu acho que eu não esqueço, in the next couple of months, porque eu realmente me lembrou isso, porque eu realmente me lembrou isso, believe me, e agora, eu vou para o outro livro, no top, e eu vou ver meus souvenirs de África, ok, e eu vou ver meus jambes, um pequeno drum, é um ritmo de alguma forma, ok, e para me lembrou isso, coisas que eu tenho que ter, para me fixar, para me mend, esse drum, eu tenho que ter, um dedo, e um treino, ok, isso faz muito sentido, e eu nunca esquecer, porque eu estou me lembrando, meu jambes, ok, então, esse vídeo está terminando, porque eu estou falando aqui, por 5 minutos, e eu não quero ficar mais longa, eu me lembro, porque talvez você não conhece, meu nome é Marcos, é um prazer, para ver você mais uma vez, aqui, no meu site projeto, shake minha mão, meus amigos, e no próximo vídeo, eu vou voltar para falar, para continuar falando, o que eu comecei aqui, ok, e eu realmente espero ver você lá, bye bye.